No início da tarde da última quinta-feira, por volta das 13 horas, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com a guarnição policial, prenderam um homem de 31 anos que trabalhava com moto aplicativo. Ele trabalhava nesse aplicativo, porém, fazia entrega de drogas no município. Os policiais, há vários dias, haviam recebido informações de algumas pessoas de que essa pessoa estaria entregando drogas no município através do disco entrega, ou seja, uma forma de delivery de drogas. Os policiais, então, avistaram ele ontem na Avenida 2 de Junho, nas proximidades de um supermercado. A partir de então, começaram a observá-lo e realizaram um acompanhamento. Momento esse que eles localizaram ele entrando em uma residência que fica na rua José Mendes Filho, no bairro Parque Alvorada. Os policiais observaram e viram que ele saiu do interior dessa residência com uma sacola grande de cor branca. Ele foi abordado, então, por essa equipe policial no cruzamento da rua Pedro Kemper com o Olívio Freire, já no bairro Parque Brizon. Nessa abordagem, foi constatado que ele estaria em posse de sete tabletes de maconha. Em conversa com os policiais, ou seja, ao ser indagado, ele informou aos policiais que da residência de onde ele havia saído, havia muito mais droga. Diante dessa situação, os policiais acionaram a guarnição e foram até a residência. Chegando lá, se depararam com mais 17 tabletes de maconha escondido atrás da porta. Isso mesmo, atrás da porta, dentro de uma caixa de papelão, totalizando cerca de 16 quilos do entorpecente. Diante dessa situação, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A proprietária da residência também foi trazida da delegacia de polícia civil para prestar depoimento sobre essa situação. No total, foram 16 quilos, 140 gramas de maconha. Uma motocicleta também foi apreendida, que era a que ele utilizava para realizar a entrega da droga. Também três balanças de precisão, um aparelho celular e capacetes. Na manhã de hoje, a nossa equipe esteve conversando com o capitão Antônio e ele nos deu mais detalhes dessa situação. Nós vivemos um período atual de constantes mudanças e essa nova profissão que tem surgido de delivery, de entrega de produtos, com ele também veio uma nova modalidade que os agentes criminosos adotaram para a prática de ilícito. De maneira que a polícia também teve que se adaptar e passar a acompanhar mais de perto essas profissões. De forma que, recentemente, nós tivemos grandes apreensões de drogas aqui em Cacoal relacionadas a essas entregas. E ontem, nós também, um suspeito que nós tínhamos aí, o nosso serviço de inteligência vinha acompanhando, realizou uma abordagem num momento bem oportuno, bem conveniente, que ele estava transportando em torno de quatro quilos de drogas, necessariamente sete tabletes de maconha. Encontramos com ele nessa abordagem, essa droga, e imediatamente nós já deslocamos até o local em que ele mantinha ali uma outra grande quantidade de produtos ilícitos também nessa residência, de forma que, nesses dois momentos da abordagem, na rua, com esse entregador, e na residência que ele utilizava para armazenar o material, nós encontramos em torno de 16 quilos de maconha. É uma linha importante que nós estamos seguindo. Esses entregadores, a grande maioria, nós sabemos que são trabalhadores, são pessoas honestas, mas, infelizmente, algumas pessoas têm entrado neste ramo especificamente para disfarçar a sua atividade ilícita. Por vezes, ele até realiza algumas entregas de produtos, mas, no geral, é focado realmente para disfarçar o tráfico de drogas. É importante, capitão, que vocês conseguiram as primeiras informações através de próprios companheiros de trabalho dele, que repassaram algumas informações, a partir daí começou a fazer um acompanhamento, ver como é que funcionava a rotina dele, e conseguiram chegar a essa grande quantidade. E outra situação, a maior parte da droga estava escondida dentro de uma caixa atrás da porta, correto? Certo. Então, a pessoa, quando ela é trabalhadora realmente, ela não concorda com essas atividades, porque acaba atrapalhando o negócio dela também. De maneira que nós temos várias pessoas que são insatisfeitas com essas situações que vêm ocorrendo. E as denúncias, elas acabam chegando para a gente, e aí a gente vai averiguar e realmente estamos chegando aí nessas pessoas desses criminosos. A droga, de fato, parte da droga estava armazenada em uma casa, atrás da porta. Era o local onde ele tinha armazenado ali grandes quantidades para fazer a entrega em um outro momento. Capitão, só para finalizar aqui, nesses últimos dois dias foram duas apreensões de droga que a polícia realizou aqui no município de Cacoal. Essa de ontem foi a maior quantidade, porém, na noite anterior, a Polícia Militar Ambiental também fez uma abordagem na BR-364 com a 479, e foram mais três quilos apreendidos, correto? Certo. Então, isso aí é uma sequência de um trabalho que ele vem sendo feito no combate ao crime organizado. De maneira que, na noite anterior, foi realizada uma abordagem pela Polícia Ambiental, pela Polícia Militar Ambiental, e, nessa ocasião, foram apreendidos quase quatro quilos de droga, três quilos, necessariamente. E, no dia seguinte, o serviço nosso de levantamento de informações, o serviço reservado, continuou as ações de rotina, já estávamos acompanhando esse segundo elemento aí, e aí conseguimos apreender mais de 16 quilos. Em tese, os dois não têm uma relação clara. É mais do trabalho de repressão, realmente, da Polícia Militar, um caso na abordagem da Polícia Ambiental, e, no outro caso, a abordagem do serviço de inteligência, mas que, no geral, acabam caminhando todos para a mesma direção, que é o combate efetivo ao crime organizado aqui no estado de Rondônia. E, no geral, acabam caminhando todos para o crime organizado aqui no estado de Rondônia.